Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos estar fazendo a parte de baixo do biquíni, tá? A parte de baixo desse biquíni lindo, que nós fizemos a parte de cima no vídeo anterior, e agora nós vamos começar a fazer a parte de baixo. Eu vou começar utilizando aqui o fio verde, fio verde Tiffany, e eu vou utilizar a mesma agulha, tá? Agulha 1,75. Vou iniciar aqui fazendo a minha argolinha, pra gente começar o nosso trabalho. E vou começar fazendo aqui 19 correntinhas. Eu vou fazer aqui as minhas 19 correntes, e já já eu volto com vocês. Fiz aqui as minhas 19 correntes, agora eu vou pular 3 correntinhas, vou vir na quarta corrente, e vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreira, ficando com 17 pontos altos. Agora eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou vir no meu primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma correntinha. Vou vir no próximo ponto e fazer meio ponto alto. E agora eu vou fechar os dois pontos juntos, fazendo aqui uma diminuição. Vou seguir até o final da carreira fazendo pontos altos, e lá nos dois últimos pontos, vou fazer dois pontos juntos também. Igual eu fiz aqui no começo da carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, onde eu tenho os dois últimos pontos, eu vou fazer um meio ponto alto no primeiro ponto, e um meio ponto alto no último ponto. E aí vou fechar os dois juntos, fazendo outra diminuição aqui no final. Agora eu vou virar o meu trabalho, vou vir aqui no meu primeiro ponto, nesse que a gente fez a diminuição, e vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, e aí nessa carreira não vai ter diminuição, tá, gente? Vou seguir fazendo pontos altos até o último ponto da carreira normalmente. Fiz aqui a minha carreira até o final, já estou na terceira carreira, vou virar o meu trabalho. Vou vir no meu primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e aí no próximo ponto eu vou fazer meio ponto alto. E vou fechar os dois juntos, fazendo outra diminuição. Vou seguir até o final da carreira fazendo pontos altos, e aí nos dois últimos pontos eu vou fazer dois meio ponto alto, e vou fechar junto fazendo outra diminuição. Fiz aqui a minha diminuição no final da carreira, agora eu vou virar o meu trabalho, vou repetir aqui no primeiro ponto um ponto baixo, duas correntinhas, e aí sigo fazendo normalmente pontos altos sobre pontos altos até o final da carreira. Nessa carreira não vai ter diminuição também, tá, gente? Cheguei aqui no final da minha carreira, vou virar o meu trabalho, vou vir aqui no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, vou vir no próximo ponto, vou fazer um meio ponto alto, e vou fechar os dois juntos fazendo outra diminuição. Essa daqui é a nossa sexta carreira. Gente, eu esqueci de falar que esse biquíni vai ser um biquíni fio dental, tá? Se vocês não quiserem fazer ele fio dental, vocês tem a opção de aumentar, tá, os pontos aqui, e fazer um pouco maior do que a nossa frente. Na hora que eu estiver fazendo a frente do biquíni, eu vou tá dando essa dica pra vocês, tá bom? Pra que vocês possam fazer ele sem o fio dental. Mas nesse modelo eu vou fazer um fio dental, até mesmo porque vai ter outros vídeos, tá, gente? Eu vou tá fazendo a calcinha diferente também, em outros vídeos, tá ok? Então, aqui eu fiz a minha diminuição no começo, e agora eu vou fazer a minha diminuição aqui no final também. Da nossa carreira, quer dizer, um meio ponto alto, aqui no primeiro ponto do final, né, que temos dois sobrando, e no último também vou fazer um meio ponto alto. E vou fechar os dois juntos, fiz aqui a minha diminuição. É, no outro vídeo, gente, eu havia falado que vocês têm outra opção de linha parecida com essa daqui. Eu não sei se ela é igual, tá? Me parece que ela é igual sim, mas eu nunca utilizei ela, não. Então, eu não sei dizer qual que é mais barata, se é a verano ou se é ela, tá? Eu me lembrei o nome, o nome dela é Top Lese, tá? Então, vocês procurem aí pra ver qual que sai mais em conta, né? Porque é até bacana, se for o mesmo fio, dá pra utilizar a que é mais barata. Eu acredito que ele é também desse fio que estica, tá? Então, fica essa dica aí pra vocês também. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E aí, nessa carreira, eu não vou fazer diminuição. Vou fazer aqui um ponto baixo, duas correntinhas. E aí, já deu a altura do meu primeiro ponto aqui. Vou seguir fazendo pontos altos até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Aí, agora, nós vamos fazer... Eu estou aqui na sétima carreira, tá? Dois, quatro, seis, sétima carreira. Aí, agora, a partir dessa sétima carreira, nós vamos fazer mais quatro carreiras de repetições, tá? Sem aumento nenhum. Nós ficamos aqui com dois, quatro, seis, oito, dez, onze pontos. Então, nós vamos fazer mais quatro carreiras de onze pontos. E aí, eu volto com vocês. Terminei aqui, então, as minhas quatro carreiras. Totalizando cinco, né? Porque aqui na sétima carreira, nós já tínhamos feito esses onze pontos. Então, fiz mais quatro. Ficando aqui com cinco carreiras de onze pontos. Agora, nós vamos virar aqui o trabalho. Eu vou pegar aqui, ó, no meu primeiro ponto. Vou fazer meio ponto alto, duas correntinhas... Uma correntinha, perdão, duas correntinhas. Fazendo um ponto alto mesmo, porque aqui a gente vai começar a aumentar. Perdão aí, gente, eu me confundi. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto. Um ponto baixo e duas correntinhas. Já deu a altura de um ponto alto. Vou vir no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto também. Para a gente começar a abrir aqui o nosso biquíni. Agora, vai ser carreira de aumentos, tá? Vou seguir aqui... Fazendo os meus pontos altos até chegar lá no último ponto. Quando chegar no último ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos também. Para a gente estar aumentando também do outro lado. Fiz aqui os meus dois pontos altos juntos no final da minha carreira. Ficando com treze pontos, tá, gente? Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou fazer um ponto baixo aqui no meu primeiro ponto. Duas correntinhas. Fazendo aqui a altura de um ponto alto. Vou seguir até o final da carreira fazendo pontos altos sem aumento nenhum. Finalizei aqui a minha carreira sem aumentos. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui o meu ponto baixo. Duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E vou vir no mesmo lugar fazendo mais um ponto alto aqui. Fazendo outro aumento nessa carreira, tá, gente? E aí, vou seguir fazendo até o final da carreira com pontos altos. E vou repetir lá no último ponto, dois pontos altos juntos. Terminei aqui, então, a minha carreira de aumentos. Essa carreira aqui é a carreira de número 14. Nós fizemos um aumento aqui no começo e um aumento aqui no final, né? Colocando dois pontos altos juntos nas duas extremidades. Agora, eu vou fazer a carreira de número 15 sem aumentos, tá? E aí, a partir da carreira de número 16, eu vou fazer todas com aumentos até chegar na carreira de número 21. Tá bom? E aí, quando eu chegar na carreira de número 21, eu volto com vocês. Cheguei aqui na carreira de número 21. E ele vai ficando assim, ó, tá? Eu não fiz aqui, gente, um fio dental muito pequenininho, tá? Nessa parte aqui, porque eu não vejo necessidade. Aqui tem mais ou menos uns 4 centímetros, tá? Acredito eu que tenha uns 4 centímetros aqui. Por que que eu não fiz muito fininho? Pra não tá incomodando, porque como essa linha estica bem, se eu fizesse muito fininho, ia tá incomodando, gente. Porque eu acho que não tem necessidade, tá? Se vocês quiserem fazer mais fino, vocês façam aí, tá bom? Pra mim, eu acho que o ideal com esse fio é esse tamanho aqui de mais ou menos uns 4 centímetros. Como eu falei, aqui tem 11 pontos, tá? Aqui no finalzinho dessa carreira de número 21, eu terminei aqui com 27 pontos. Agora, nós vamos virar aqui o nosso trabalho. E nós vamos começar a diminuir novamente, tá? Pra esse modelinho que eu vou fazer, nós vamos precisar diminuir aqui agora. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Vou fazer... Meio ponto... É... Um ponto baixo. Uma correntinha. Vou vir no próximo, vou fazer meio ponto alto. E vou fechar junto, diminuindo aqui um ponto. Vou seguir até o final da carreira, fazendo pontos altos em cima de pontos altos. E aí, quando chegar no final da carreira, eu vou diminuir dois pontos de novo, fazendo dois meio ponto alto e fechando junto, tá bom? E aí, nas próximas carreiras, também vai ser a mesma coisa. Vão ser só carreiras de diminuição. Aqui, nós estamos na carreira de número 22, tá? Então, nós vamos fazer uma diminuição nessa carreira de número 22. E aí, vamos repetir mais seis carreiras. Totalizando sete carreiras de diminuição. E aí, eu volto com vocês. Terminei aqui, então, as minhas sete carreiras de diminuições, ó. Ficando aqui com treze pontos, tá, gente? Porque nós temos dois juntos aqui, dois juntos aqui, mas conta como um. Então, eu fiquei aqui com treze pontos. E finalizei também com vinte carreiras, vinte e oito carreiras, tá, gente? Daqui de baixo até aqui em cima pegou vinte e oito carreiras. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho de lado assim, ó, tá? E vou começar fazendo aqui a nossa lateral, tá bom? Vou fazer aqui a lateral do biquíni. Eu vou vir aqui, ó, vou subir três correntinhas. Vou vir aqui, essas três correntinhas vai valer de um ponto alto. E como se ele tivesse pego aqui, ó, na parte de cima aqui do ponto, tá, gente? Agora, eu vou vir aqui no meio do meu ponto alto, ó, que tá de lado. Agora, a gente vai trabalhar a lateral do biquíni. Então, os pontos não vão estar mais um em cima do outro. Vai estar de lado. Então, eu vim aqui, fiz um ponto alto, as três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Como se fosse aqui, ó, nesse ponto. Vou seguir agora no ponto alto, ó. Vou botar mais perto pra vocês verem melhor. E vou fazer um ponto alto aqui. Nele. Agora, eu vou vir aqui onde tem um furinho entre um ponto e outro e vou fazer mais um ponto alto. Vou vir no meu ponto alto, que aqui está junto um do outro, ó, tá? Vou vir aqui nele e vou fazer um ponto alto. Vou vir aqui no furinho entre um ponto e outro da carreira, ó. Porque aqui esse furinho é entre uma carreira e outra, ó. Tá vendo? Aqui nós temos o ponto alto, aqui nós temos o ponto alto. E aqui no meio, nós temos os furinhos entre uma carreira e outra. Nesse furinho eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Um ponto alto no ponto alto. No ladinho aqui dele. E um ponto alto entre uma carreira e outra. Vou seguir fazendo até aqui no final. Aí, aqui, ó. Eu ainda tenho uma carreira aqui, ó. Tá? Eu vou seguir nela também. Aqui onde nós fizemos uma diminuição, ó. Aqui nós temos o aumento, a carreira do aumento, ó. Dois pontos juntos. Abrindo, tá? A gente colocou ele junto. Mas aqui em cima ele ficou dois pontos, ó. Então, aqui foi onde a gente aumentou. Aqui onde nós temos dois pontos e só um, apenas um furinho, é o encontro dos dois pontos que a gente diminuiu. Então, nós temos que fazer essa carreira também. Eu já fiz aqui entre uma carreira e outra. Agora, eu vou vir aqui no meio do meu ponto e vou fazer mais um ponto alto aqui. Vou vir aqui, ó. Entre uma carreira e outra, onde eu tive o aumento e a diminuição. E aqui vai ser o meu último ponto, tá? Então, eu vou fechar aqui com quinze pontos. Deixa eu contar pra ver se tá certinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze pontos. O seu aí, se você estiver fazendo no mesmo tamanho que o meu, tem que totalizar aqui quinze pontos, tá bom? Que a gente segue aqui, ó. Mostrar aqui do outro lado pra ficar mais fácil. Até essa ponta, ó. Aqui tem uma ponta. No outro lado não dava pra ver legal, mas aqui dá, ó. Aqui nós temos o aumento, a carreira de aumento, onde nós paramos. E aqui, onde nós começamos a diminuir pra ele formar esse detalhe que ele tá formando, ó. Tá vendo? Então, nós temos que fazer os nossos pontos até aqui, onde tem o biquinho, ó. De onde tem o encontro, onde tem o encontro da carreira de aumento e de diminuição, que é exatamente aqui nesse pontinho aqui, ó. Onde tem um biquinho. Totalizando com quinze pontos. Agora, nós vamos virar aqui o trabalho. E nós vamos fazer aqui... Mais duas carreiras de quinze pontos, tá? Então, nós vamos só repetir. Vamos vir aqui no primeiro furinho aqui, ó. Do primeiro ponto. Vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Fazendo aqui o nosso primeiro ponto. Vamos vir no segundo ponto. E vamos seguir fazendo aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Até o final da carreira. E aí, quando terminarmos essa carreira, nós vamos fazer mais uma. Sem aumento e sem diminuição. Ponto alto em cima de ponto alto. Terminei aqui as minhas três carreiras, ó. Porque a primeira aqui já conta como uma, tá? Fiz quinze pontos aqui e repeti duas carreiras. Totalizando aqui três carreiras de quinze pontos. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E agora, aqui, eu vou fazer uma diminuição, tá? Se atentem aí, gente. Porque as diminuições vão ser sempre na parte de baixo aqui do biquíni, ó. Nessa parte aqui, tá? Aqui em cima não vai ter diminuição. Só vai ser aqui na parte de baixo. Então, agora, eu vou fazer aqui. Dentro do meu primeiro ponto. Um ponto baixo. Uma correntinha. Que, no caso aqui, vai ficar como se fosse um meio ponto alto, tá? Aqui no próximo ponto, vou fazer aqui um meio ponto alto também. E fecho os dois juntos. Assim, eu já fiz uma diminuição aqui na parte da lateral. Agora, eu vou seguir fazendo aqui pontos altos. Até chegar lá no final da carreira. E chegando no final, não vou fazer diminuição, tá? Vai ser ponto alto em cima de ponto alto. E aí, depois que eu fizer essa carreira aqui, eu vou fazer mais quatro carreiras sem diminuição também, tá? Aqui embaixo, nós fizemos três. Três carreiras sem diminuição. Então, fizemos agora aqui uma com diminuição na parte da lateral. Só na parte da lateral. Na parte de cima não vamos diminuir. E aí, vamos fazer mais quatro carreiras sem diminuição repetindo os pontos que tem aqui em cima, tá? Que, no caso, agora vão ser 14 pontos. Terminei aqui, então, as minhas carreiras... As minhas quatro carreiras de 14 pontos, né? Eu vou virar aqui o meu trabalho. E agora, eu vou fazer aqui uma carreira de diminuição. Vou subir um ponto baixo, duas correntinhas. Porque aqui nós estamos na parte de cima, ó. Do trabalho. Tem que se atentar a isso, tá, gente? A diminuição sempre vai ser pra parte de baixo, ó. Se nós estamos na parte de cima, nós vamos iniciar fazendo um ponto alto. Nós vamos diminuir só quando chegar no final. Fiz aqui, então, o meu ponto baixo. As minhas duas correntinhas. Pra ficar a altura de um ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos até o final da carreira. E aí, chegando lá no final, eu vou fazer dois meio ponto alto juntos. Pra poder tá diminuindo, né? E vou seguir fazendo mais cinco carreiras sem diminuição. Cinco carreiras de 13 pontos, tá? Vou diminuir essa carreira. E nas próximas cinco, não vai ter diminuição. Vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei aqui no final, ó. Vou fazer aqui o meu terceiro ponto. Que tem três aqui. Vou vir aqui, ó. Fazer um meio ponto alto. Dois meio ponto alto. Nos dois últimos pontos aqui, ó. E aí, fecho. Fazendo a minha diminuição. Agora, eu vou seguir aqui com as cinco carreiras. Sem diminuição. E volto com vocês. Terminei aqui as minhas cinco carreiras, tá? Sem diminuições. Ficando aqui com 13 pontos, né? As cinco carreiras de 13 pontos. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E aí, agora, vai ser da mesma forma. Vai ter uma diminuição, mas só lá na frente, gente. Fiz aqui, então, um ponto baixo. Duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, vou fazer dois meio ponto alto e fechar junto. E aí, depois que eu fizer essa diminuição, eu vou tá fazendo aqui mais quatro carreiras sem diminuição, tá? Quatro carreiras de 12 pontos altos. Depois dessa carreira que a gente diminuir. Bom? Cheguei aqui já no finalzinho, ó. Aí, agora, eu vou fazer aqui. Um meio ponto alto aqui no meu primeiro ponto, nos meus últimos, né? E no último mesmo, vou fazer mais um meio ponto alto. Então, no caso aqui, fiz dois meio ponto alto nos dois últimos pontos. E vou fechar, fazendo assim a diminuição. Fiz no finalzinho da carreira porque é o lado da lateral do biquíni. Tá bom? Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui um ponto baixo. Duas correntinhas. E vou seguir fazendo pontos altos. Sobre ponto alto. Até o final da carreira. E terminando essa daqui, que não tem aumento, nós vamos fazer mais três, totalizando quatro carreiras sem aumentos. Quatro carreiras de 12 pontos. Fiz aqui, então, as minhas quatro carreiras aqui de 12 pontos. Agora, eu vou encerrar aqui, tá, gente? Vou fechar aqui o meu último ponto. Vou fazer uma correntinha. Vou apertar bem. E aí, vou fazer mais uma correntinha pra gente tá cortando aqui o nosso fio. Vou puxar o fio. Deixa um espaço bom pra gente tá depois arrematando. E assim, eu terminei, então, a lateral aqui do meu biquíni. Agora, eu vou pegar o meu fio, vou prender aqui do outro lado, tá, gente? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse lado, tá? Pra fazer outra parte do biquíni. É, por que que eu não, que eu não diminui, fiz diminuições na parte de cima? Porque esse biquíni é um biquíni asa delta. Então, se nós fizermos diminuições dos dois lados, ele não vai ter essa subidinha aqui, tá? Nesse modelo, eu quis fazer com essa subidinha, tá? Quis fazer um modelo asa delta. Não quis fazer aqui muito fininho na lateral, eu quis fazer ele grossinho assim mesmo, tá? Porque quando ele esticar, ele já vai diminuir bastante, ó, tá? Nesse modelinho, eu quis fazer dessa forma grossinha aqui na lateral. Até mesmo porque a parte de cima do biquíni, nós fizemos também com uma espessura mais grossa, tá? Porque ficava mais seguro, expliquei pra vocês, né? Que fica mais seguro. Até mesmo porque estica e muda, ó, bastante a espessura quando estica. E é um modelinho mais no estilo suquine, não é aquele modelinho curtininha. Então, a partir de baixo, eu quis fazer dessa forma também. Mas se vocês quiserem fazer mais fino aqui, também pode, tá? Vocês diminuem aí, vão fazendo diminuições até ficar do tamanho que vocês queiram, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui, vou fazer essa outra parte. E aí, eu volto com vocês quando tiver já pronta pra gente tá fazendo a parte da frente do biquíni. Terminei aqui, ó, pessoal, o outro lado do meu biquíni. Ele ficou assim, tá? Agora, eu vou começar a fazer aqui a parte da frente. Gente, aqui é uma dicasinha que eu vou dar pra vocês aqui da lateral, tá? Quando a gente for colocar aqui os nossos primeiros pontos aqui na lateral, o que que acontece? Aonde a gente fez a nossa diminuição, vai ficar com dois furinhos, além do ponto, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pega aqui a minha agulha, pra mostrar pra vocês mais de pertinho. Não sei se vocês vão conseguir me enxergar aqui junto comigo e nem se vocês vão conseguir me entender. Espero que sim. Aqui, ó, nós temos aqui uma diminuição, tá vendo? O primeiro ponto, ele tá agarrado aqui, ó, junto com os outros pontos que eu fiz, tá vendo? Aqui é um e aqui é outro. Nós vamos ter dois furinhos aqui, ó. Observem bem aí, que vai ficar esse furo e esse furo. Na hora de vocês encaixar o ponto aqui, vocês têm que colocar um no ponto aqui, ó. Tão vendo? Esse aqui é um. E aí, vocês vão pular o primeiro furinho e vocês vão estar fazendo no segundo. Por quê? Se vocês fizerem aqui no primeiro, vocês vão ficar com um volume grande aqui, tá? Então, vocês se atentem aí nessa questão. Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão perceber que tem dois furinhos. Então, vocês, ó, aqui, ó, aqui, dá pra ver melhor. Tão vendo? Que tem aqui, ó, o primeiro furinho e aqui o segundo. Vai sempre colocar o ponto alto dentro do segundo. Vai colocar no ponto aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele tá no ponto. Tá dentro do ponto alto aqui, ó. Aí, aqui, vem o primeiro furinho, ignora ele e coloca dentro do próximo furinho. Que assim vai ficar um acabamento melhor. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui a minha agulha. Vou tentar, gente, terminar esse vídeo porque tá tendo um evento aqui por perto. E aí, tá tendo muito barulho de pessoal falando. Espero que não tenha música, né? Se tiver música, eu vou ter que parar o vídeo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha linha. Continuar com a verde ainda, tá? Eu vou pegar aqui, vou fazer aquele meu elozinho. Eu faço sempre. Vou puxar aqui o meu fio. Vou deixar um espaço bom de linha aqui pra gente tá escondendo ela, tá? Pra não tá voltando o nosso nó. Vou vir aqui, ó, pela frente do meu trabalho, tá? Como que eu sei que é a frente? Onde a correntinha tá em evidência, tá? Do outro lado, ela não aparece muito, ó. Vendo? Fica esses furinhos. No lado correto, fica aparecendo mais as correntinhas, tá? Vou virar ele de cabeça pra baixo pelo lado direito. Vou vir aqui, ó. No meu primeiro ponto alto aqui da carreira, onde a gente iniciou aqui a correntinha. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto. Vou introduzir a minha agulha. Gente, me perdoem aí o barulho, tá? Porque tá tendo um evento aqui perto de casa. E aí, tá havendo um bingo, tá? Então, vocês vão ouvir bastante barulho aí. Mas eu tô doida pra terminar logo esse vídeo pra vocês. Então, eu vou tentar gravar assim mesmo, tá? Se não ficar bom o vídeo, eu vou ter que fazer novamente. Espero que fique bom. Então, vamos lá. Introduzir aqui a agulha. Vou fazer três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Já vou iniciando aqui a minha primeira carreira da parte da frente já com aumento, tá, gente? Fiz um aumento aqui na ponta. Agora, eu vou seguir a carreira todinha fazendo pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar no final da carreira. Quando eu chegar lá no final, no meu último ponto, eu vou fazer também um aumento, né? De dois pontos altos juntos ali. Fazendo aquele esquema de dois meio ponto alto e fechar ele junto, tá bom? E aí, gente, quando eu acabar essa carreira, eu vou repetir a próxima carreira também com aumento, tá? Vou fazer duas carreiras com aumento aqui. Essa e mais uma. E aí, quando eu terminar as duas, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui as minhas duas carreiras com aumento. Ficando assim, ó. Nós iniciamos aqui, ó. Temos duas carreiras. Uma, duas. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E aí, vou fazer agora aqui uma carreira sem aumento, tá, gente? Ponto em cima de ponto. Vou repetir aqui o meu ponto baixo, duas correntinhas. E vou seguir fazendo a carreira todinha só de pontos altos, tá? Sem aumento, sem diminuição. Ponto alto em cima de ponto alto. Terminei aqui a minha carreira. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Eu iria fazer aqui, gente, outro aumento, tá? Mas eu acho que eu vou repetir essa carreira sem aumentos, tá? Vou fazer aqui, ó. O meu ponto baixo. Duas correntinhas. E seguir fazendo os pontos como foi da última carreira, tá bom? Iria fazer um aumento aqui. Mas achei que vai ficar melhor se eu fizer mais um. Pra ela não ir abrindo tanto. Vou fazer mais uma carreira só de pontos altos sem aumento, tá? Gente, eu tô fazendo assim, às vezes eu erro, às vezes eu falo... Ah, falei duas carreiras, mas fiz três. Porque eu já tô fazendo direto, tá? Eu não tenho nenhum modelo aqui pra me poder tá imitando, não. Eu nunca fiz essa peça, tá? Como eu falei pra vocês em outros vídeos. As peças estão sendo feitas em tempo real. Eu tô inventando as peças junto com vocês aqui, tá bom? Então, eu vou fazendo. Quando eu vejo que não dá certo, eu desmancho e faço novamente, tá bom? E aqui, nesse caso, eu tinha falado que eu ia fazer uma carreira só, sem aumentos. Mas eu decidi fazer mais uma. E aí, quando eu terminar de fazer aqui, eu vou até voltar com vocês aqui pra vocês não se perder, tá? Eu estou aqui na quinta carreira. Nós fizemos as duas primeiras carreiras com aumento. E depois nós fizemos a terceira e a quarta sem aumento, tá? E aí, agora, na quinta, nós fizemos com aumento também. Nós fizemos, então, cinco carreiras aqui com o verde. Agora, eu vou tá trocando meu fio. Tá bom? Vou pegar aqui o meu fio laranja. E nós vamos estar utilizando aqui agora o laranja. Pra poder fazer aquele detalhe que nós fizemos na outra... Na parte de cima ali, né? Eu vou pegar aqui, ó. Vou afrouxar aqui um pouquinho o meu ponto, tá? Pra mim não me perder ali. Vou vir aqui e vou fazer aquela argolinha inicial. Deixando um bom espaço aqui de fio pra poder o fio não voltar, tá? Porque ele estica, então, ele tende a soltar aqui o ponto, tá? Ó. Aí, vou afrouxar aqui o meu pontinho. Vou esperar aqui. Deixar ele reservado. Vou voltar aqui nos meus dois últimos pontos aqui. E vou tirar aqui o meu último pra eu fazer ele novamente, ó. Que são dois juntos aqui pra fazer o aumento, né? Fechei só a primeira volta. Como se fosse um meio ponto alto, ó. Tá? Aí, agora, eu vou vir aqui sem soltar o fio. E vou pegar essa argolinha. E vou puxar ela aqui fechando o meu ponto alto. Ficou como se fosse um meio ponto alto. E aí, eu encaixei essa pra... Pra fazer o fechamento. Agora, eu vou vir com o meu fio verde por cima. Tá bom? Pra gente poder já tá aqui entrelaçando ele. Vou pegar o fio laranja, ó. E vou puxar ele aqui fazendo uma correntinha. Vou vir com o fio verde novamente aqui por cima do meu laranja, ó. Tá? Sempre por cima. E vou fazer mais uma correntinha com laranja. Vou voltar com o fio por cima de novo. E vou fazer outra correntinha aqui com o meu fio laranja. Tá bom? Nesse primeiro instante aqui, gente. Eu deixei solto aqui o nosso fio aqui que nós deveríamos ir fazendo o acabamento, tá? Por que que eu fiz isso? Pra poder não tá embolando muito. Depois, na hora do arremate, a gente esconde ele assim pelas laterais. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E o meu fio verde tá entrelaçado ali entre os pontos, ó. Tão vendo? Vou virar o meu trabalho e vou seguir fazendo aqui o restante do trabalho com o fio laranja. Tá bom? Eu vou fazer agora essa carreira só de pontos altos, sem aumento, tá? Vou seguir até o final. E aí, eu volto com vocês pra gente poder tá fazendo as próximas carreiras. Ficando assim, ó. Terminei aqui a minha carreira com o fio laranja, sem aumentos, tá? Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer mais uma carreira sem aumentos, tá, gente? Da mesma forma que eu já fiz, eu vou fazer aqui. Um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto pra cada ponto da carreira. Até chegar no final. E aí, quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês pra gente tá trocando aqui a cor do nosso fio, tá? Novamente, nós vamos trocar a cor e vamos fazer uma outra carreira de aumento, tá? Vou terminar a minha aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou pegar o meu fio laranja, eu vou dar uma laçada. Vou vir aqui no último ponto aqui, onde nós fizemos as primeiras... As três correntinhas aqui do início e vou fazer um meio ponto alto aqui, tá? Vou pegar o meu fio verde, vou botar ele no meio desse ponto alto, desse meio ponto, ó. Passei ele pra lá, tá vendo? Passei o fio verde pra lá, dou uma laçada na agulha e puxo aqui o meu meio ponto. Agora, eu vou puxar pra terminar esse ponto, pra fazer um ponto alto, vou puxar o verde. Fechando aqui o meu ponto alto, ó. E o laranja agora ficou. Agora, nós vamos jogar o laranja por cima do verde, vamos fazer o mesmo esquema, as três correntinhas. Faço aqui a primeira, jogo o laranja de volta. Faço a segunda correntinha, jogo o laranja de volta e faço a terceira correntinha aqui. Ficando aqui com o nosso primeiro ponto alto na cor verde. Já trocamos aqui. Agora, eu vou virar o meu trabalho, eu vou ignorar esse primeiro ponto aqui, ó. Porque as correntinhas já tá valendo desse primeiro ponto, tá? Nesse primeiro furinho aqui. Vou ignorar ele, vou no segundo. E vou fazer aqui... Não, desculpa, gente. Essa carreira de aumento. Vou vir aqui nele mesmo, ó, nesse furinho, vou fazer mais um ponto alto aqui. Tá? Pra gente dar seguimento aqui no nosso aumento. Agora, eu vou seguir fazendo pontos altos. Até o final da carreira, quando chegar lá no final da carreira, eu vou fazer um outro aumento. Com dois pontos altos juntos, no mesmo lugar, tá? No último ponto lá. E aí, depois, eu vou fazer mais uma carreira com verde sem o aumento. Essa carreira vai ser com aumento e a próxima carreira não vai ter aumento. Vai ser com verde sem aumento. Pra gente tá fazendo o nosso desenho igual nós fizemos na parte de cima. Cheguei aqui no final da carreira. Agora, eu vou fazer aqui o meu último ponto. Entrelaçando a linha laranja pra gente fazer a troca da linha, tá, gente? Vou vir aqui, ó, no meu último ponto. Vou introduzir a agulha. Vou passar o meu fio laranja por cima da linha verde. E vou puxar o meu fio verde fazendo aqui meio ponto alto. Fiz o meio ponto alto. Agora, eu vou esquecer a linha verde, vou pegar a laranja e vou puxar. Fechando aqui o último ponto dessa carreira, que foi sem aumentos, né? Agora, com o fio laranja, eu vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui. Um ponto baixo, duas correntinhas. Formando aqui o meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui mais uma carreira sem aumento. Porque aqui a primeira do verde foi com aumento. Então, são duas sem aumento, tá? Vou vir aqui, vou seguir a carreira fazendo ponto sobre ponto. Até chegar ao final da carreira sem aumentos nenhum, tá? E aí, no próximo, a próxima carreira laranja, aí sim eu vou fazer um aumento, tá bom, gente? Vou fazer um aumento dos dois lados. Com dois pontos altos juntos nos últimos pontos das extremidades, tá bom? E aí, eu volto com vocês aqui. Quando eu acabar essa, eu vou fazer mais uma. Com um aumento aqui num lado e no outro. Terminei aqui a minha carreira. A minha carreira com o laranja, né? Minha carreira de aumento. Aqui no final, eu vou fazer aqui o meu último ponto com vocês. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa, ó. Eu não prendi o fio verde na carreira anterior, tá? Ele ficou solto. Se acontecesse com vocês, vocês não precisam desmanchar tudo, tá, gente? Vocês veem aqui, ó. Eu não me atentei a isso. Então, eu teria que desmanchar toda a carreira pra chegar até aqui no começo do laranja, pra eu tá prendendo aqui o fio verde. Então, vocês façam o seguinte. Vem aqui, ó. No mesmo ponto onde vamos fazer o aumento, vamos puxar o fio, né? Pra tá fazendo aqui o nosso meio ponto alto. Vou jogar o fio por cima do laranja e vou fechar aqui o meu meio ponto, ó. Tá um pouco difícil que eu tô segurando os dois fios, ó. Fechei. Agora, eu venho com o verde e puxo aqui pra fechar o ponto. Ele ficou solto aqui, ó. Tá vendo? Mas na hora de vocês... Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas na hora de vocês fazerem o acabamento, vocês prendem ele aqui e escondem, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer dessa forma prendendo porque ele fica melhor, tá? Por questão de tá esticando, ó, e ele não tá voltando, ó. Não tá apertando, tá? Porque se fizer assim, apertar muito, na hora de esticar vai dar problema, tá? Então, eu prefiro fazer daquela forma. Mas nesse caso aqui, eu vou deixar. Vou deixar porque senão eu vou ter que desmanchar essas duas carreiras. Tá certo? Então, agora eu vou pegar o meu fio, ó. Não vou esquecer dele. E vou passar ele por cima do verde, fazendo aqui as minhas correntinhas. Igual eu fiz nas outras carreiras. Pra não acontecer isso de novo. Fiz a minha primeira correntinha aqui. Ela até ficou um pouquinho frouxa. Vou puxar um pouquinho. Volto com o laranja, faço mais uma correntinha com o fio verde. Volto o laranja por cima do verde. Volto com o laranja novamente por cima do verde e faço a terceira correntinha. Fechando aqui o meu primeiro ponto alto. Viro o meu trabalho com o verde. Tá? E aí, agora, como eu fiz o aumento aqui nessa carreira laranja, eu vou fazer duas carreiras do verde sem aumento, gente. Tá? Pra não tá abrindo muito aqui o meu ponto. Eu vou seguir fazendo assim, gente. Duas carreiras com aumento. Não. Duas carreiras sem aumento e uma com aumento. Por quê? Pra poder não tá abrindo muito essa parte, tá? Porque a gente vai ter que fazer aqui a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos na parte de trás. Tá? Pra um biquíni... Biquíni... Fio dental, tá, gente? Porque o biquíni que não é fio dental não é a mesma quantidade de carreiras, não. Tá? Muda muito. Tá bom? O biquíni fio dental, como ele tende a subir, né? Por conta de que ele entra, né? No bumbum. Então, ele pode ser o mesmo tamanho da parte da frente. Já o biquíni que não é fio dental, não. Vocês têm que se atentar ao volume de bumbum que a pessoa tem, tá? Então, talvez a pessoa use um M aí. Um tamanho M. Mas ela tem um bumbum muito grande. Então, vocês vão ter que tá tirando mais ou menos a medida do bumbum. E não se atentar assim a tamanho M. Porque o crochê não é igual a lycra, tá? A lycra, muitas das vezes, o tamanho M, ela serve pra várias pessoas. Mas o crochê não. O crochê pode dar errado, tá? Então, eu não vou tá explicando isso direitinho aqui nesse vídeo. Depois, mais pra frente, eu vou fazer um biquíni que não seja assim, tá? Fio dental. Pra tá explicando isso direitinho pra vocês. Porque a minha intenção é que vocês consigam fazer com perfeição, tá, gente? Pode acontecer de não fazer com perfeição? Sim, pode acontecer. Porque ninguém é perfeito, né? Então, da mesma forma que eu erro, vocês também podem errar. Então, é bem interessante tá explicando direitinho pra gente conseguir passar pra vocês. Pra que eu consiga, na verdade, passar pra vocês o melhor possível, tá? A melhor maneira possível de fazer e o seu trabalho não dar errado. Porque é muito ruim quando a gente faz um trabalho e a gente tem que desmanchar tudo de novo. Tá bom? Então, aqui nesse trabalho aqui, eu tô fazendo duas carreiras com... Uma carreira com aumento e duas sem aumento. Pra poder eu conseguir que ele fique assim, ó. Tá vendo? Ele tá subindo aos pouquinhos, ele tá abrindo aos pouquinhos. Mas eu vou fazer aqui até a carreira 16, tá? Como foi do outro lado. A partir da carreira 16, eu já vou aumentar em todas as carreiras. Até eu chegar na 21. E aí, eu chegando na 21, eu vou fazer aquela diminuiçãozinha que nós fizemos aqui, ó. Tá bom? Tá vendo que ele foi diminuindo? Então, vai ser só isso agora, gente. Todas as carreiras a partir daqui. Eu vou ver aqui em qual carreira que eu tô, tá? Se eu não me engano, eu tô na carreira 12. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui que foi onde a gente começou, ó. Tá? Então, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 carreiras. Realmente, eu tô na carreira 12. Carreira de número 12, tá? Então, parando aqui nessa carreira número 12, ela é justamente a carreira que não tem aumento. Foi na carreira 11 que nós fizemos aqui um aumento, tá? Então, vai ser a partir da carreira 11, nós vamos colocar duas carreiras sem aumentos e uma com aumento. Até chegar na 16. Quando chegar na 16, eu vou voltar aqui com vocês, tá? Pra me explicar melhorzinho. Terminei aqui a minha carreira de número 16, que foi a minha carreira de aumentos, tá, gente? Agora, a partir dessa carreira, gente, tá ficando assim o nosso trabalho, tá? Agora, a partir dessa carreira, nós vamos fazer o seguinte. Todas as carreiras, até a carreira 21, vão ser de aumentos, tá? Todas elas vão ser com aumentos. E o que que a gente vai fazer agora? A gente só vai trocar aqui os nossos fios. Eu fiz a carreira de número 16 com aumento. Agora, eu vou vir na de 17 também. Vou fazer com aumento, tá? Fiz aqui, ó. O meu ponto baixo, duas correntinhas. No mesmo lugar que eu coloquei o ponto baixo, eu faço mais um ponto alto. Ficando com dois pontos altos aqui no mesmo lugar. E aí, sigo fazendo até o final da carreira. Pontos altos sobre ponto alto. E aí, faço de novo um aumento lá no final. E quando eu terminar, eu já vou ter feito duas carreiras com verde. Aí, eu troco meu fio, tá? Vou entrelaçando ele aqui na beirinha. E faço duas com laranja. Aí, depois, duas com verde. Sendo que todas com aumento. A partir dessa carreira aqui, nós vamos fazer até a carreira de número 21. Todas elas com aumento, tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente chegar na carreira 21, nós vamos acabar com duas carreiras de verde, tá? Nós vamos fazer aqui a de 17 com verde, né? Fizemos a de 16 com verde. Vamos fazer a carreira de número 17 com verde também. A de 18 e a 19 com laranja. A 20 e a 21 com verde. E aí, depois que nós terminarmos com verde, nós vamos vir para essa parte aqui, ó. Que começa a fechar o trabalho, tá? Nós vamos fazer sete carreiras de diminuição. Tá bom? Fiz aqui as minhas carreiras, né? Cheguei aqui na minha carreira de número 21. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando o trabalho, ó. Tá ficando assim. O nosso biquíni. Agora, nós vamos começar a fazer essa parte da diminuição, tá? Fui trocando todas as cores. Se vocês quiserem aqui já mudar e fazer uma cor só, também fica legal, tá, gente? Eu vou continuar trocando as cores aqui, que eu acho que pra mim vai ficar melhor, tá? Então, eu vou subir aqui, ó. Já escondi o meu fio, meu fiozinho verde, ó. Por entre os pontos. Agora, eu vou trocar a minha linha aqui para o laranja. Vou subir duas correntinhas, escondendo o meu fio verde, tá? Por que só duas? Porque agora nós vamos diminuir, né? Eram três. Agora, como vai começar a diminuir, nós vamos fazer só duas. Vamos virar aqui o nosso trabalho. Vamos vir aqui no mesmo furinho, ó. Onde nós subimos as três correntinhas. Esse daqui já é do ponto de baixo. Tá? No primeiro ponto aqui. Vamos puxar meio ponto alto. E vamos fechar os dois pontos juntos. Fazendo aqui a nossa primeira diminuição. Vamos seguir fazendo pontos altos a carreira toda. Até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, os nossos dois últimos pontos, nós vamos fechar junto. Tá bom? Pra tá fazendo outra diminuição do outro lado. E aí, na próxima carreira, vai ser a mesma coisa. Vou diminuir dois pontos de um lado e dois pontos do outro. Fazendo meio ponto. Meio ponto alto, né? Dois meio pontos altos e fechando junto. Depois, troco a linha e vou fazendo assim até chegar na carreira de número 28, tá, gente? Só intercalando a linha e diminuindo dois pontos de cada lado. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras... De diminuição, que é do mesmo jeito que nós fizemos na parte de trás, tá? Então, não tem porquê de eu fazer todas elas aqui com vocês, tá? Pro vídeo também não ficar muito grande. E aí, depois que eu terminar e chegar aqui, ó... Eu vou fazer as laterais. Já vou voltar com as laterais prontas. E pra gente tá continuando com o acabamento do biquíni, tá? Nós vamos fazer todo o acabamento e vamos colocar o forro também. E aí, o que é? É, o que é? E aí, o que é?